Eu não calculei o tamanho do estrago que isso ia me causar Já viciei, tô gostando de um jeito que eu não soube idosa Não era nem pra começar, se eu já sabia que não ia durar Você deixou bem claro, mas fiz tudo ao contrário Me desvicia de você, tira a língua na hora do beijo Quando fazer amor, faz por fazer, não me pega de jeito Me desvicia de você, não uso perfume que eu gosto Não me dá carinho, só me dá desprezo, quem sabe assim eu desgosto Me desvicia de você, tudo que eu queria era deixar de te querer Me desvicia de você, tudo que eu queria era deixar de te querer Não era nem pra começar, se eu já sabia que não ia durar Você deixou bem claro, mas fiz tudo ao contrário Me desvicia de você, tira a língua na hora do beijo Quando fazer amor, faz por fazer, não me pega de jeito Me desvicia de você, não uso perfume que eu gosto Não me dá carinho, só me dá desprezo, quem sabe assim eu desgosto Me desvicia de você, tudo que eu queria era deixar de te querer Me desvicia de você, tira a língua na hora do beijo Quando fazer amor, faz por fazer, não me pega de jeito Me desvicia de você, não uso perfume que eu gosto Não me dá carinho, só me dá desprezo, quem sabe assim eu desgosto Me desvicia de você, tudo que eu queria era deixar de te querer Me desvicia de você, tudo que eu queria era deixar de te querer Larissa Gomes Larissa Gomes Larissa Gomes